Olá amigos, estamos aqui hoje para falar da nossa parceria no projeto Mais Turismo para São Bento. É um projeto importante para a nossa cidade que está alavancando o nosso turismo. Estamos atendendo também as diretrizes do governo do estado de São Paulo para no futuro São Bento estar ainda muito melhor do que está hoje. É muito bom a parceria com o SEBRAE, além de fortalecer esses laços, a capacitação que o SEBRAE dá. Isso ajuda muito, porque os empresários da nossa cidade têm que estar preparados para receber o turista, dar capacitação para os funcionários. Sem o SEBRAE era uma realidade, com o SEBRAE agora é outra, completamente diferente. O SEBRAE é uma empresa que vem de família, tem mais de 50 anos, desde 1965, foi da minha sogra e sempre foi um ponto de encontro da galera, principalmente de São Bento e agora a gente está agregando bastante o turista também da cidade. O projeto Mais Turismo trouxe uma coisa legal para São Bento, que é a união dos empresários, que é uma coisa que faltava bem para a cidade crescer. Através disso estão vindo os resultados, então eles estão vendo que a união faz a força realmente. O meu negócio é o Luna Hostel, aqui em São Bento de Sapucaí. Eu comecei faz cinco anos, faz muitos mais que eu já tinha a ideia de montar um hostel, só que tinha que ser algum lugar que tivesse escalada principalmente, porque eu queria misturar essa ideia do hostel com as experiências do esporte que eu mais pratico, que é escalada. Linkamos com a Rotas e Rochas, que é uma agência local, e aí oferecemos aos nossos hóspedes a possibilidade de hospedagem, hospedagem com vários passeios. Para o meu negócio, a melhor parte foi aprender e rever coisas que eu já tinha visto em outros cursos, de marketing, de gestão financeira, de gestão de negócio, está sendo bem legal, trabalhando bastante agora, pondo tudo isso em prática e começando a ver os resultados. Eu acho que está em uma visibilidade muito boa para São Bento, como um todo, misturando todas as atrativas da cidade, e já está sendo bem legal. O Sítio Sete Colinas é um negócio estruturado em três pilares. O primeiro pilar é o pilar da produção, então a produção do shiitake e a produção do mel, que são duas produções prêmio, orgânicas e na categoria prêmio. O segundo pilar é o pilar da hospedagem, então a gente tem o nosso chalé aqui e a gente vai construir mais chalés. E aí vem o terceiro pilar, que é o pilar da capacitação dos cursos e das vivências. O projeto Mais Turismo foi extremamente importante, não só para que a gente consiga melhorar o negócio do sítio, o modelo de negócio do sítio, então para que a gente possa alcançar ainda mais excelência naquilo que a gente se propõe a fazer, como também promoveu um impacto muito significativo na região. Olha, a partir desse movimento do SEBRAE, o que aconteceu? A gente conheceu outros produtores rurais, se formou um grupo, uma aliança entre esses produtores. Eu acho que isso em si já é muita coisa, acho que já valeu o fato de a gente entrar no projeto, porque a gente troca muito um com o sítio do outro, a gente já sempre ajuda um com o sítio do outro. Então a gente começou a promover os negócios uns dos outros, então eu não estou promovendo só o meu negócio particular, a gente também cria essa rede de cooperação, então a rede de cada um, a rede de clientes, a rede de consumidores de cada um, começa a chegar aonde não chegava antes, então isso beneficia todo mundo, e beneficia cada um dos nossos negócios, porque a gente consegue precificar melhor o nosso serviço, a gente consegue atender melhor. Então os resultados começaram a ser colhidos agora e ainda vão ser colhidos por um bom tempo. Legenda Adriana Zanotto